Você tá preparado? Tá preparada? Então vem comigo! Transforme, crie, decore com o Faça Você Mesmo. Repleto de muitas ideias. E compartilhe a sua arte com a gente. Pra ficar melhor ainda, tem que ter a sua participação. Faça Você Mesmo com Rogério Chiara Valle. De segunda a sexta, uma e meia da tarde, ao vivo. Na TV Aparecida. Na TV Aparecida.